Então vamos conferir as novidades de hoje, notícia ruim ou não, reagendamento do PVP Melee Também iremos apresentar aqui, né, também iremos? Eu irei apresentar, então se eu irei apresentar, então vamos lá Eu irei apresentar aqui mais três novos eventos, quatro, melhor dizendo, novos eventos que está rolando aí da GT E poderá dar aí mais fragmentos de livros azuis e outras recompensas Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, é mais um vídeo canal do Nain, de Sankt Cellway Então bora lá dar uma conferida em todas essas informações Pra começar, nós vamos aqui pra notícia ruim, né, começar com notícia ruim Então eles falaram que devido a problemas internos, o PVP Melee, ele será reagendado Como eu especulava, não saiu nem na nota de atualização Eles falaram agora que vai ser na virada do mês, talvez, para 2022 inteiro Talvez, até que eles façam alguma outra alteração Então o PVP Melee vai ficar na última semana e primeira semana de cada mês Isso aí, é ok, tá, a gente perdeu uma semana aí, mas enfim Pelo menos está na época do gatinho da fortuna, que é o melhor momento Pra conseguirmos aí bastante diamantes e gemas também Então não teremos PVP Melee nesse sábado Vai ser reagendado para dia 29 e 30, né, e 12 e 13, respectivamente Deixa eu ver aqui dia 12, quanto que vai dar Ah, 31 E dia 12 12 vai dar numa quinta-feira? Não sei, né, vamos ver o que vai acontecer aí Nas próximas notas de atualização Beleza, essa aí é a primeira notícia A segunda notícia que vocês já viram aí, spoiler No site da GT que eu vou deixar no comentário fixado Temos essa página aqui Os eventos que eu irei apresentar a seguir Eles foram um pouquinho confuso, não deu pra ir Uau, dar aquela explicação top pra vocês Mas eu irei apresentar onde vocês podem achar Quebrar um pouquinho da cabeça do que eu não consegui entender aí Pra vocês pegarem as recompensas Beleza? Porque são três novos eventos Inclusive lá no Nenlabs eu tô começando a postar vídeos aleatoriamente aí, tá? Então eu postei aqui, ó Os dois novos eventos de corte da live que eu realizei ontem E também abrindo 365 baús em busca da Luna Se vocês não viram, vai tá lá disponível Fica sugerido aí também os Summons Eu postei aqui meu primeiro dia das 40 diárias também Eu vou postar as 40 diárias no Nenlives, beleza? Então fica ligado nisso daí também Eu vou começar a postar alguns vídeos aleatórios Então tem eu jogando o evento aqui E só que lançou mais eventos, tá? Mas esse aqui é um evento que lançou Esse hoje é aquele evento que você vai compartilhando link Ni face, ni grupos e tal Pra chamar amigos aqui pra clicar no seu link Eu já ganhei aqui cinco presentinhos, beleza? Aqui eu não sei como que funciona esse negócio aqui de dar presente Pra amiga, eu acho que você tem que pegar o ícone do amigo Né? Deixa eu ver aqui Ó, eu ganhei um item aqui Ainda não há pacote de presente, beleza? Então tá vendo? Eu acho que você vai ter que pegar e juntar esses itens E você deve ter que enviar pra algum amigo aqui Eu apresentei um amigo O link é o presente Isso aqui eu ainda não entendi, tá? Tem as missões aqui embaixo também, ó Então já fiz o login aqui É Pay to Win, é mais Pay to Win, ó Recarregue 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 Baixa o aplicativo da GT Você faz o login lá no aplicativo da GT Que já já eu vou falar também Do aplicativo da GT Então eu ganhei um pontinho Tá vendo aqui que a gente tá pegando os biscoitinhos do Shrek? Então, é isso daí Tem coisa de Pay to Play aqui E vamos ver aqui se eu consigo Pegar Meu recorde ainda não há pacote de presente Ah, beleza E vamos ver se eu consigo pegar algum evento aqui, ó Começar o jogo Vamos aqui startar Ah, será que aqueles jogos Lero Lero Que fica aqui roubando suas moedinhas Pra pegar recompensa? Quantas tentativas eu tenho? Moedas restantes Eu tenho zero Ah, tá É Eu devo ter moeda Pra talvez resgatar alguma recompensa, né? Então esse aqui é o primeiro evento Não tá um pouquinho confuso aqui, ó Porque esse carinha tá dançando Meu recorde ainda não há Então esse aí é o primeiro evento Que lançou Presente especial Então dá uma clicada aqui Nas coisas pra vocês Agora nós vamos lá no aplicativo da GT Mas antes Espero que você esteja Não esquecer, né? De dar aquela moral com o seu like Sua inscrição E se possível Compartilhar Porque aqui nós temos mais três eventos Beleza? Dois eu entendi Mais ou menos Esse aqui é o primeiro evento Que lançou hoje Vamos nele aqui Na hora que você abre o evento Ele é peitinho Se eu não me engano Mas ele tem aqui a informação De todos os jogos, né? Eu já cliquei aqui em 5x6 Se eu não me engano Aqui é ganha 100 Alguma coisa Esse aqui Eu não entendi muito bem Como é que funciona Mas olha só Tem as missões aqui Beleza? Eu compartilhei Então vou resgatar aqui com vocês Resgatado Esse daqui Com cluma recarga Não vou fazer Provavelmente, né? Uma postagem de alta qualidade Foi fixada Eu não sei fazer essa postagem No aplicativo da GT Se vocês souberem Deixem aí Nos comentários Como é que faz o tutorial Aqui tem outras missões Para você resgatar Mais recompensas Então são recompensas Bem Padrãozinho aí Que a gente faz No aplicativo Aqui fica I Anteriormente E aí você vai No i E faz aí Dar 5 curtidas Comentar Postar O que? Veja 2 post Só você ver o post Participar de um evento Da roda Resgatei Foi tudo aqui também E aqui você escolhe O jogo Que você vai querer As recompensas Tá? Então não escolhe O jogo errado não Para ainda mais Que fica nesse primeiro jogo Aqui Eu nem sei Qual é que é Aqui vamos ver O que tem de recompensa Não dá para saber Skill Skill Alguma coisa Tem outra aqui também Porque aqui É o presente nível 1 Temos o presente nível 2 Aqui também Vamos ver aqui Do sangue ceia É caixa de flores Credo Aqui é 3 mil pontos Aqui é 1.400 Ah velho Eu não sei O que seria Esses itens aqui Não E quantos pontos Que eu tenho aqui Eu não consegui Tanto ponto assim não Eu não sei onde Eu não consegui Nem mil pontos 30, 60 Eu não sei Se isso aqui Vai ser diário Também Estou gravando No primeiro dia Então fica ligado Logo aí todos os dias Para vocês sacarem Se você perdeu Essa página Aqui também Ela fica aqui Fica como banner Aqui Beleza E também galera A GTA Arcade Está com uma nova loja Pay to Win Então se você É um jogador Pay to Win Costuma comprar Alguma coisa Na GTA Arcade Cara Tem esse site aqui Que sempre vai ficar Nos comentários Na descrição dos vídeos Beleza Normalmente vai ser O segundo parágrafo E aqui tem Uma nova loja Que você poderá Ascriar os itens Eu não sei Se é vantajoso Os itens Ou não Mas tem alguns itens Aqui É por compra limitada Tá certo Então pode ser interessante Que eu não manjo Muito de itens Pay to Win Poderei fazer uma análise Posterior Melhor também Tá ok Confirma Só citar a informação Nem play aqui Se você quiser Dar um moral Porque essa loja A GT vai dar Uma comissão também Para os seus criadores De conteúdo Que são parceiros dele Eu faço parte Dos parceiros De criadores de conteúdo Da GT Então Tem essas opções Aqui de Pacote Podemos dizer assim E aí Se algum pacote For interessante Fica ligado Compre aí Esse pacote Olha aí A hashtag Do Nen Que é como se fosse Dar um prime Lá na Twitch Dar um superchat Ou virar membro Do canal Aqui também Você vai dar Uma ajuda financeira Ao Nenzinho Ainda mais Se o pacote For interessante Eu não sei Se vocês acham O pacote interessante Comenta aí Sempre vai estar Na descrição Do vídeo O segundo Normalmente vai ser O segundo Parágrafo O link Desse site Beleza Mas a partir A partir desses Vídeos Já vai ficar Com esse link Que a GT Exponibilizou Para mim Os outros eventos Que nós tivemos É esse que eu fiz Ontem Na live Tá Então você clicando Aqui vai ter Dois novos eventos Tem esse evento Aqui A coisa de peito E essa parte Aqui é para trocar Moedas Aqui para a gente Trocar as recompensas Então aqui é a loja Normal para a gente Conseguir aí Nossos 11 fragmentos Semanais Beleza Então entrando aqui Esse é um evento Que a gente vai ter Que esperar Sete dias É só você Entrar aqui Você logou E você vai pegando Aqui umas recompensas Quem não viu O vídeo de ontem No Nenlives Que inclusive Estava sugerido No final dos meus vídeos Tá Que eu deixo lá O vídeo do Nenlives O último postado Quem viu E clicou lá Também está sabendo Sobre isso Aqui Tá a data Vai até dia 30 Então Talvez hoje Dá para pegar todos Se vocês logarem Não tenho certeza Também Aqui no Nenlives Você vê As regrinhas Mas pelo que eu entendi Você vai logar Aí E quando acabar o evento Que você vai conseguir Resgatar as recompensas Lembrando que Cada 90 pontos GT É equivalente a um Fragmento de livro De habilidade Se eu não me engano O outro evento É o do gatinho Aqui está o evento Hurt Para vocês entenderem Como é que é Aqui no emulador Acho que ele vai estar Zicado Mas é assim Você deixa aí O gatinho cair Coloca outro gatinho Em cima dele Ele vai evoluir Ele vai evoluir E você tem que colocar Uma cabeça do gatinho Em cima da outra A minigame É até legal Demora para cacete Os recordes aqui São mais de 1400 pontos Se eu não me engano Então É isso É só vocês fazerem Demora para caramba Isso daqui Então eu não vou fazer O evento Aqui com vocês Beleza E quando chegar aqui Em cima É porque você perdeu Então aqueles joguinhos Que Que você Tipo tetris Para quem gosta de tetris Sei lá É mais ou menos Essa vibe aqui Beleza Deixa eu ver se volta Onde eu comecei É Perdi ali meus pontos Olha lá o rank aqui Para você ver Ali parece Que você vai ganhar Algumas recompensas Por ser top rank Então se você chegar Nos 2000 Com certeza Você vai ganhar As recompensas Que eu não sei aqui Até aqui Você ganha pacote Você vai ganhar Pontinhos aqui De sexto a dez Você ganha 200 pontinhos Que é equivalente A dois fragmentos De livro azul Mais 50 pontinhos Por participar Então Igual ali Eu participei Já ganhei 50 pontinhos Isso aqui deve ser Deve dar para resgatar No final do evento Que vai até Dia 29 de dezembro Deve resetar um dia antes Então 28 de dezembro É o seu último dia Para fazer Então esses aqui São os dois novos eventos Do aplicativo Tem mais um evento aqui Do Papai Noel Do aplicativo Sempre fica ligado aí No aplicativo Não esqueça de Olhar os eventos Que está aqui também Participar Desse evento aqui Já está acabando Falta 12 horas Para nós resgatarmos As recompensas Não Deixa eu ver aqui Já fiz a minha postagem Aqui Para eu ganhar também As recompensas No vídeo de segunda-feira Eu falei que estava Dando bug Mas no outro dia Depois que o resetou Já estava conseguindo fazer E se você não conhece Como é o aplicativo Do GT Como baixar Vou deixar nos cargas Também Aqui eu consigo 11 fragmentos De livros azuis Atualmente Por semana Galera Olha o tanto De pontos Do GT Que eu tenho Para resgatar Isso aqui Eu não consigo fazer Não Isso aqui é texto Porque eu não sei Fazer ainda Os eventos Quer dizer Postagem Mas é isso Carvalhos Amazonas Esse foi o vídeo De hoje Então Se você não entendeu Muito bem Dá uma pesquisada Para você conseguir Tudo Para completar Os eventos E outro detalhe Também O que eu não E também O que eu não consegui Entender Comenta aí embaixo Para esclarecer A turma Que está vendo O vídeo Beleza Para eles darem Uma lida Também Então vou ficando Por aqui Para mais vídeos Que estão ligados Vai ter alguns Descados nos cargas Vai ter esses aí Na tela Vai ter meus vídeos De vocações Lá no NemLives Vai ter meu vídeo De vocações Gastando gema Até pegar ele Hoje à noite E a live Também né Live Nós teremos aí De duas às quatro Vou ver se consigo Tentar Entrar de duas às quatro Mas eu fechei Minha Luna Tá Eu vou acelerar Aqui para fazer a live Com ela Também hoje Então vai ter Luna CR E Athena CR De duas às quatro Lá no NemLives Também Quem não puder ver Vai estar lá O PVP gravado Para vocês verem Depois as gameplays Então é isso Até o próximo vídeo Valeu e fui Música 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 Música